O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar um pouco das minhas pesquisas científicas, mas eu queria ter falado tudo o que eu falei para vocês entenderem que as minhas pesquisas só fazem sentido para glorificar a Jesus. Mas não é uma glorificar a Jesus como, vamos dizer assim, idolatria de uma imagem, não. É a glorificação na atitude. Que tudo o que eu estou fazendo na área da ciência só se justifica por isso, senão para mim não tem sentido nenhum. Se for para que nós possamos nos entender, nos conhecermos melhor para podermos nos amar. Então vamos começar. Comece por esse daqui, esse verdinho aqui, como é que faz? Esse. Comece por esse. Aí, ó. Código Internacional de Doenças. Ó que bacana. Organização Mundial de Saúde. Uma vez eu estava no Hospital das Clínicas, e eu estava no setor de transplante de medula, e eu pensei em levar a espiritualidade para aqueles pacientes sofridos. E aí eu precisei pedir licença para o diretor do Hospital das Clínicas, que era o professor Dalton Chamoni. E ele falou assim, Sérgio, eu deixo você fazer suas pesquisas de espiritual, se você me mostrar um livro de medicina que tenha coisa do espiritual. Eu falei, ah, professor, isso é muito fácil. O Código Internacional de Doenças. Aí ele pediu para a secretária dele trazer. Eu falei, abra no F44.3, faça isso. Vamos lá. Pronto. Aí ele abriu. F44.3. Estados de transe e possessão. Ele ficou olhando dez minutos. Dez minutos olhando é muito tempo. O diretor do Hospital das Clínicas tinha 50 anos de medicina. Ele nunca tinha visto isso. Estado de transe e de possessão. O estado de transe é o estado de desdobramento, saída fora do corpo. E possessão são as obsessões espirituais. E exclui a esquizofrenia, exclui outras... Moral da história, o médico tem que saber fazer esse diagnóstico. Como o seu médico, naturalmente, já deve ter pesquisado, olhado para você e dito. Bom, vamos ver em que aspecto a desordem pela qual você passa contempla algo do diagnóstico estado de transe e possessão, ou seja, mediúlico. Ele deve ter conversado isso com você, ou não? Porque está no livro de medicina. Entendeu? Bom, então, o que acontece? Transtorno caracterizado pela perda transitória da consciência da identidade, o indivíduo muda, muda o olhar, muda o jeito, não é? Associado a uma conservação perfeita da consciência do ambiente. Ele tem uma consciência do ambiente. Nada muda à volta dele, mas ele muda o jeito dele. A pessoa olha para ele e fala, ele está diferente. Ele olha para o mundo e fala, o mundo não está diferente, eu não estou diferente. Imaginou um casal assim? Ele fala ou ela fala os absurdos, porque ela está tomada por um espírito, ou ele está tomado por um espírito. Aí você sofre, 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 depois que passa, você vai conversar com a pessoa, você viu o que você fez? Ele não lembra. Ele não tem remorso, ele não lembra por quê? Porque ele foi tomado por uma entidade. Mudou o olhar, mudou o jeito. Mas estava tão doce, como é que está tão agressivo agora? Aí o casal nosso fica em petição de miséria, ninguém se entende. Porque entrou o componente. Isso quando não deriva para uma epilepsia atípica, um transtorno bipolar atípico, algo parecido com a esquizofrenia, uma depressão intratável, uma desordem hormonal, imunológica, alguma coisa difícil do médico, porque entrou um outro componente que afetou o sistema. Vamos ao próximo, por gentileza. Interessante o manual de desordens mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que já está no DSM-5, já fala muito mais do que eu vou falar aqui. Diz o seguinte, o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar como alucinação ou psicose casos que dizem, de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas falecidas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. A medicina começa a admitir a existência de vida após a morte. A possibilidade da existência de vida após a morte. Tanto que nos Estados Unidos, várias universidades, com grantes do governo, já têm laboratórios de pesquisa de vida após a morte. Sabe quem é o maior investidor em pesquisa de vida após a morte? É a empresa Xerox. Próximo, por gentileza. Bom, pronto. Eu comecei estudando glândula pineal. É esse daqui, você tem uma dessa no meio da sua cabeça. Ela parece um caroço de azeitona, está bem no meio do seu cérebro. É bom você saber o que tem na sua cabeça. Presta atenção, então. Então, a glândula pineal, ela possui propriedades muito interessantes. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, essa é uma glândula pineal já diferente, ela é mais bolinha. Não é? Como é que será a sua glândula? É que esse exame o seu plano de saúde não cobre. Então, vamos ao próximo. Pondo no microscópio eletrônico, ela apresenta cristais. Esses cristais de apatita, eles são estruturas fora de série. São coisas para pesquisas extraordinárias. Porque a apatita, ela é capaz, ela é um excelente acumulador de informação. Recentemente, eu tenho tido diálogo com o Instituto de Pesquisas Nucleares, na Universidade de São Paulo, que faz o submarino nuclear, faz a usina nuclear, etc. Eles estão muito interessados na pesquisa de apatita e nos convidaram para participar de um debate sobre o assunto para pesquisar estocagem de informação a partir da apatita. Então, a coisa é muito séria nesse sentido. Então, o que acontece? Essa apatita, ela faz com que haja um sequestro do campo magnético. O campo magnético é uma coisa muito séria. Eu tenho conversado com uns colegas. Você vai pela estrada. Aí você vai no pedágio. Em São Paulo é muito comum aquele pedágio sem parar. Não sei se existe aqui sem parar. Existe? Então, é uma empresa que vai além do estado de São Paulo. A 30 metros da porteira, a porteira vê se é você, vai até o seu banco, a sua conta bancária, verifica se você pagou. Se pagou, abre. Se não pagou, não abre. É ou não é? Como é que ela faz isso? Pela onda magnética. Agora, raciocine comigo. Se uma porteira funciona com onda magnética, você se julga mais que uma porteira? Vamos raciocine, vamos pensar. Não é? Precisa de dois neurônios para entender isso? Imagina o cérebro. Então, a pineal, ela... O que acontece? Nós transmitimos pensamento um para o outro. Quando estamos no mundo espiritual, a mesma coisa. É uma rede, é uma web mind. É uma rede mental de interações. E, então, a glândula pineal capta, sequestra um campo que você teve sintonia. Então, você captou um pensamento de um espírito, de uma pessoa. E, aí, aquilo fica no cérebro. E, aí, vem um choro que não sabe porquê, uma tristeza que não sabe porquê. Vem um pensamento intrusivo. Vem uma energia, uma sensação. E, aí, gira ali no cérebro e provoca alterações. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, ó. Aqui é a apatita, coberta por uma camada de tecido conjuntivo. Eu achei bacana, quando eu vi essa imagem, eu falei assim, Puxa, falaram tanto que não tinha bola de cristal na cabeça e tem. Então, da próxima vez que falar, eu não tenho bola de cristal na cabeça, você vai falar, tem. Tem. Por isso que Jesus disse, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque você tem essa bola de cristal na cabeça. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, os cristais. Ao próximo, vamos ao próximo. Aqui, ó. Próximo. Quando você fratura um cristal, ele possui lamelas, igual uma cebola, que aumenta com a idade. Quanto mais idade tem a pessoa, mais lamelas tem e muda a sensibilidade da pessoa. Por isso que sempre a mediunidade, ela está tendo que ser aprimorada. Quanto mais idade tem uma pessoa, mais a mediunidade vai para o desdobramento. Saída fora do corpo. E mais magnética fica a pessoa. Quanto mais idade tem, mais magnetismo a pessoa tem. Por que a pessoa tem mais magnetismo com mais idade? Porque o metabolismo de nitrogênio é negativo. A matéria vai se consumindo. Desculpa falar assim, mas é o que acontece com o nosso corpo. A matéria vai se consumindo. E como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se vai sumindo a matéria, porque as coisas vão despencando. Vamos falar a verdade. Então, porque vai saindo energia magnética. Então, uma pessoa de mais idade tem mais energia de cura. Por isso que você vê assim, o preto velho, a senhora benzedeira. A pessoa mais idade tem, mais energia de cura ela tem. Então, normalmente, assim, o médico fica muito velho, não consegue mais raciocinar as doses dos remédios, coloca ele para dar passe. É sério. Ele vai curar mais de quando dava remédio. É verdade. Porque tem muito magnetismo. Você não pode mandar uma pessoa idosa embora do centro, você tem que colocar ela na sala de cura. Porque ela tem muito magnetismo, a pessoa idosa. Mais idade tem, mais força magnética de cura para ajudar o outro. Não é? A gente nunca perde o trabalho, sempre. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui uma pessoa jovem, tem a patita, o cristal assim. Uma pessoa mais velha, tem muitas lamelas e finas, elas se acavalam, muda a configuração da captação magnética, muda o perfil. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, por exemplo, tem perfis muito curiosos. Por exemplo, a pessoa aqui, ela não tem cristais na pineal, ela não tem. Então, essas pessoas que não aparece o cristal na tomografia, elas têm uma dominância do fenômeno de saída fora do corpo. Em vez de receber espírito, ela sai. É diferente. Porque tem a mediunidade que recebe e a mediunidade que sai. E a pessoa que sai do corpo. Quando ela sai do corpo, ela exala energia magnética, quetoplásmica. Então, ela sente o que o outro sente. Ela sente o ambiente, às vezes ela tem pânico. Ela fica com dificuldade de concentração, porque ela capta muita coisa que ela não consegue entender o que está captando. Ela mistura o sentimento, porque ela sente o que o outro sente, ela não sabe o que é dela, o que é do outro. Cada hora muda o sentimento. Ela também se aprofunda muito dentro dos sentimentos próprios, fica muito autocrítica. Aí depois acaba a energia, ela tem um shutdown e entra numa depressão difícil. E é difícil tratar com remédio. Por exemplo, essa paciente, ela que escreveu com a grafia dela. Falou, doutor, é o seguinte, eu já tomei o Floxetina, o Prozac, o Efex, o Rivotril, o Elbutrin, a Ritalino, o Lítio, o Pondero, o Zoloft, o Pamelor, o Anafranil, o Cipramil, o Triptanol, o Ludomil, o Simbalto, o Lamectal. Sugestão no final, eletrochoque. Porque eletrochoque, antigamente, na minha época, eu tinha um televisor Telefunken, quando fazia o vertical, a gente dava um soco. Não se sabe por quê, melhorava. Lembra disso? Então, o eletrochoque, ela falou assim, bom, se tem que fazer eletrochoque, eu acho que vou procurar o doutor Sérgio Felipe. Que eu recebo o supra-sumo do bagaço da laranja. Então, aí, o que acontece? Veja bem, se ela tem desdobramento, ela exala a energia magnética, quem está perto dela se sente bem, mas ela fica desgastada com as pessoas. E ela sente o que o outro sente, ela começa a ficar maluca. O que faz o organismo? O organismo começa a reter a energia, para proteger ela. Quando o organismo retém a energia, ela fica com uma energia de sobra. O organismo começa a usar aquela energia. O que vai acontecer? Por exemplo, ela vai engordar. Engordou 20 quilos. Ou ela vai formar estruturas, forma pedra, forma cisto. Ou ela vai sangrar, para eliminar, ou para absorver e armazenar aquela energia em excesso. Então, você vai ver aqui, por exemplo, ela tinha um problema de tiroides com cistos tiroidianos. O próximo, por gentileza. Ela tinha cistos em mamas. Próximo, por gentileza. Ela tinha cisto em ovário com sangramento. Então, começa a formar estruturas. Então, como é que você vai tratar um paciente que tem essa clínica? Ela precisa saber lidar com essa energia. Então, ela recebeu um acolhimento primeiro, depois ela começou a aprender a doar essa energia. Aí, ela aprendeu a controlar. Quando ela aprendeu a controlar, e quando ela começou semanalmente a fazer uma doação do excesso, ela melhorou, conseguiu emagrecer, ela conseguiu diminuir essas formações ectópicas, esses cistos, essas coisas assim. E aí, o remedinho, pouco remedinho, tirou ela da depressão. Acabou o assunto. Agora, não foi fácil do jeito que eu estou falando. Foi tudo trabalhoso. Porque você precisa convencer o paciente de que aquilo que eu estou falando é verdade. É difícil a pessoa acostumar com esse sistema, que ela precisa de abraçar a espiritualidade. Entendeu? Vamos ao próximo, por favor. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Pulou um pouco. Não sei o que aconteceu. Esse. Veja que interessante. Esse menino, de vez em quando, ele mudava o olhar, igual eu falei do estado de transe. O pai dele falava para o doutor, parece outra pessoa. E ele sai batendo a porta, ele fica esquisito. Depois ele volta para o normal. O que acontece? Vamos fazer um exame? Tomografia funcional. Olha, essa região aqui está brilhante. É a região da pineal, que é a região talâmica, epitalâmica. Vamos ver o laudo do exame. Estudo tomográfico por emissão de pósitron. Aumento do metabolismo de glicose em tálamo. Porque está funcionando a região talâmica, epitalâmica ali, que é a pineal. O que ele vai falar? A variação do normal não é uma doença, mas é uma coisa estranha que o médico radiologista não está entendendo o que é. Então, quando eu estou falando desse negócio, eu não estou falando porque eu criei da minha cabeça. Eu vi acontecer nos pacientes, como dizia Gonçalves Dias, meninos, eu vi. Não é? Vamos ao próximo, por gentileza. Próximo. Aqui, por exemplo, você vê os cristais da pineal. Aqui, olha. Então, a pessoa tem uma mediunidade dominante de incorporação. O que acontece? Porque o cristal puxa. Então, a pessoa vai ter aumento de pressão arterial, aumento de fluxo sanguíneo da cabeça, ela vai ter consumo de glicose, ela vai ter uma série de fenômenos, ataque cardíaco. Vamos ver? Faz um doper transcraniano. Aumento da velocidade de fluxo do sistema carotídeo. Circulação vértebro-basilar com elevação de velocidade. Eu vi isso acontecer, não inventei a história. O que acontece? Ela começa a ter dor de cabeça. E não tem remédio que trate. E começa a aumentar a pressão arterial, ela toma o remédio, a pressão baixa demais. Se não toma, aumenta. E fica aquela confusão. Agora, começou ela, recebeu um assistente espiritual. Depois, no caso aqui, a incorporação, nós treinamos com a psicografia. Ela foi tendo domínio do fenômeno. Ela foi assumindo o domínio do fenômeno. Assumindo o domínio do fenômeno, porque se você não assume o que você tem que assumir, o alheio assume. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. É fazer o que você tem que fazer na tua vida. Então, se você não assume o que você tem que fazer na tua missão, o alheio assume. Agora, se você assume o que você tem que fazer, você fica de corpo fechado. Você entra em zênite com Deus. Então, ela começou a assumir a tarefa espiritual dela. Então, ela começou a se centrar e o organismo começou a se equilibrar. A dor de cabeça começou a passar. Não foi simples, foi trabalhoso. Foi um jogo entre medicação e o desenvolvimento mediúnico. Desenvolver mediunidade não é criar faculdades paranormais. É você aprender a lidar com um fenômeno que está fora do seu controle e que está acontecendo. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, presença dos cristais, dominância do fenômeno de incorporação. Vamos ao próximo, por gentileza. O menino de 15 anos com convulsões, convulsões. Essas convulsões e com dor de cabeça. Eletroencefalograma, foco sharp e lento. Não é bem epilepsia, mas fica esquisito isso. Esquisito. Mas ele tinha umas crises feias. Foi para o hospital. Foi para o hospital. Vamos ao próximo, por gentileza. Foi dentalizado, recebeu medicação. Uma carta do hospital ao chefe do serviço de neurologia. Paciente, quadro sugestivo de pré-5, fenômeno mioclônico a esclarecer, por favor, fazer o diagnóstico diferencial. Não estava sabendo o que estava acontecendo. Fenômenos mioclônicos, alteração em eletroencefalografia, alguma coisa parecida, que era epilepsia, mas não era. O que é isso daí? Então, foi lá para o meu consultório, que é o supra-sumo do bagaço da laranja, vai lá para o consultório. Nós começamos a acompanhar esse caso. Vamos ao próximo. Olha lá. Esse menino está em transe, recebendo um médico da espiritualidade. Eu converso com a entidade, como eu converso com o professor de medicina. Hoje, ele é pai de filhos, tem uma empresa estruturada, família estruturada, e trabalha anonimamente na mediunidade dele. Se não fosse a medicina unida com a espiritualidade, como é que estaria esse menino? Estaria entrevado entre os remédios e a cama, se não o hospital de psiquiatria. É ou não é? Quantos meninos desses existem, ou meninas? Quantos? Quantos estão internados nos hospitais de psiquiatria? Quantos desses que estão se suicidando, um a cada 25 minutos, tem também esse problema? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vim aqui para falar pouca coisa. Eu sou uma ambulância a 200 km por hora pedindo socorro. essa questão da espiritualidade na medicina é urgente a convidar todos nós ao estudo e arregaçarmos mangas e nos unirmos, maiormente, numa instituição como essa, para dar assistência e para divulgar informação, porque a população está sofrendo com a medicina materialista, com os conceitos materialistas, que estão sendo inoperantes para atender o sofrimento humano. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós estamos fazendo aqui uma homenagem ao professor Allan Kardec, ao mestre Jesus, essa homenagem deve estar alicerçada numa atitude. Karma do sânscrito quer dizer atitude. Mudou a atitude, mudou o karma. Vamos mudar o nosso karma. transformar o karma do sofrimento no karma da realização. A dor da doença na dor do atleta, que dói, mas ele vai itinerante e vibrante em direção à vitória. Vamos transformar os nossos sofrimentos em ações no trabalho, porque nós temos muito a fazer diante de um mundo materialista, em que nós precisamos transformar a medicina e o mundo materialista para socorrer tantos que estão sofrendo nessa situação. Diz que errar sem saber é perdoável, mas saber e não fazer é problemático. Dizia Fernando Pessoa em um dos seus heterônimos, nasceu sem saber falar e vai morrer sem ter sabido o que dizer. Parece uma abelha no campo sem flores. nós todos temos uma missão, alguma contribuição, numa palavra, numa atitude de estímulo, de presença. Nós temos esse compromisso para com o nosso Senhor, porque há dois mil anos atrás, nos anfiteatros, nós não éramos Madalena na Cruz, não éramos nenhum dos apóstolos, mas éramos aqueles que fomos indiferentes ou que atiramos pedras ou que gritamos favorecendo que os leões comessem os cristãos. E hoje nós temos que nos reunir para glorificar o Senhor através de nossas atitudes. Quando Paulo atravessa as portas de Damasco, transformado, reconhecendo a força de Jesus, tenho expectativa de que todos nós, ao atravessarmos essas portas, possamos também reconhecer a força de expressão da palavra de nosso Senhor e transformarmos nossas atitudes e nos entendermos também como apóstolos do Senhor. Sim, nós temos muitas falhas, dizia Paulo, quando faço o bem, trago o mal comigo, porque quando mergulhamos de cabeça na expectativa de fazer o melhor, levamos também junto a nossa sombra e com a nossa sombra nós vamos ter que saber lidar, mas temos que articular nossas ações para fazermos o bem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou professor universitário, vou diplomar vocês. Vocês estão diplomados cientistas do amor, estão diplomados pesquisadores da paz, para que nós possamos nos reconhecer como irmãos uns dos outros, servos do mesmo Deus. Que Deus te ilumine. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto